Goku Super Saiyajin 4 SH Figuarts, cancelado? O que que tá acontecendo? Se você viu o canal do Fluffy Biverevolution, deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, ontem, né, no caso do dia, foi dia 18, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, dia 18 de outubro, saiu as informações de que o Goku Super Saiyajin 4 SH Figuarts, que seria lançado agora no final desse mês, no dia 30 de outubro, ele foi adiado, sim, ele foi adiado, não foi cancelado, tá? Você caiu no clickbait aí, tá? Mas ele foi adiado para novembro, mês que vem, também vai ser que será no dia 30 de novembro, daqui a um mês. Por que aconteceu isso, Bruno? Possivelmente, tá havendo muita reclamação devido, já que a Bandai tem uma fábrica no Vietnã, então ela tá fabricando os produtos no Vietnã, não tá fazendo na China, igual sempre tinha, devido a questões de pirataria, etc, então tá fazendo no Vietnã. Então, tá tendo problema de envio de insumos, então isso dificultou a questão da produção da peça, da fabricação da peça, né? Eles possivelmente devem ter produzido X unidades e viram que deveriam produzir 2, 3 X, e devido a essa questão da falta de insumos, questão de envios, etc, isso dificultou muito deles darem continuidade na fabricação dessa peça. Então eles acharam um caminho melhor, que seria adiar, para mais ou menos um mês, o lançamento do Goku Super Saiyan 4, para poder produzir ele na escala correta, né? Porque geralmente o que acontece, os itens limitados fazem a pré-venda, se, vamos supor, eles produziram 50 mil peças, mas venderam 60, foda-se, vão ser, já que se trata de itens limitados, vão ser vendidos apenas 50 mil unidades. Agora o item regular não, eles continuam fabricando, mesmo após o lançamento, né? Só que, óbvio, tem um limite ali, né? Eles não ficam fabricando direto, não. Tem um limite ali, que aí depois a figa começa a ficar rara, porque começou a diminuir a produção, né? A figa está em alta, está procurando, a galera está procurando, está comprando, então ainda está tendo, está tendo. Então os figos regulários são mais fáceis de você comprar, e a questão do corte é menor, mas ainda pode ter, porque eles vão ter o limite também de produção, né? Porque eles estão vendendo, vão continuar produzindo, que eles vão ter o limite, vão chegar até X unidades aqui, porque às vezes é uma peça que não foi muito procurada, aquela coisa toda, e mesmo sendo regulares também, dá corte, né? Mas no caso, quanto mais procura, mais eles vão fabricando, no caso, de itens regulares. Então, o caso do Goku Super Saiyan 4, essa grafica foi adiado para o mês que vem, mês de novembro, então vai ser lançado em novembro. Cara, para quem fez a pré-venda igual eu, vai receber isso aí em dezembro, com essa correria de final de ano, lá para janeiro, então o Goku é só de janeiro, hein? Então o Goku Super Saiyan 4 foi adiado para o mês de novembro, tá? Possivelmente dia 30 de novembro, possivelmente outras figures também que vão ser lançadas em outubro, também serão jogadas para o mês de novembro também, devido a esse problema, ou então foi só o Goku e algum outro item, que seja, teve esse problemazinho aí. Mas isso é algo, felizmente, é algo comum, né? para eles adiarem um pouco aí o lançamento dessas figures, tá? Se você estiver aqui no canal do Clófico Civil Revolution, deixa o seu like, espero que tenham gostado e fui!